Eu acho que toda mulher lembra de um tipo de amizade da época da escola, quando a gente ainda é pré-adolescente, que é um pouco tóxica. Isso acontece porque nós, que éramos as garotas normais da escola, não tão populares assim, ficamos amigas de uma garota popular. E essa garota, em geral, tem várias garotas em volta que são um pouco súditas da princesa, fazem tudo o que ela quer, em nome da honra de ser amiga daquela menina que é tão maravilhosa, porque ela trata isso, o fato de possibilitar que alguém seja amiga dela, faça coisas por ela como uma grande honra. Eu acho que todo mundo já passou por isso na escola ou já viu isso acontecer perto da escola ou com filha na escola. E isso está acontecendo agora no Big Brother, entre a Juliette e a Vitória, a Vitube. No caso, a Juliette não é tão popular assim, ela só toma bullying naquela casa, todo mundo fala mal dela, rejeita. E a Vitória é a garota ali que domina a situação das mulheres, das amigas dela. Tanto que ela é amiga da Juliette e da Thaís e ficam as duas ali em volta. E ela fala assim, não sei o que é minha prioridade. E ela continua sendo a grande amiga ali para as duas. É uma competição para ver quem vai ser a melhor amiga dela. Isso acontece, é um tipo de formação de triângulo amoroso da amizade, digamos assim, que acontece. Não só quando a gente é adolescente, quando a gente cresce também. Agora, no caso, quando a gente já é adulta, isso não é assim muito saudável. Então, eu acho que uma hora, essa parte que é a parte que fica ali mais submissa, mais competindo pela amizade, eu espero que se canse. Porque isso, depois que a gente é adulta, só tem graça em série que a gente assiste no Netflix. Esse revival da adolescência sem parar, ele não é interessante.